A Carlos Estraz estava terrível ontem à noite, hein, Diogão? Pois é, essa rodovia, o que que tá acontecendo? Atropelamento. Olha só. Socorristas do SEAT, com apoio da Avançada do SAMU, foram acionados para irem até a rodovia Carlos Estraz, onde o motociclista seguia a rodovia sentido centro. O sinal estaria aberto pra ele, quando um senhor, atravessando a pista de muleta, Diogão, e acabou sendo atingido. A noite chovendo. Foi grande, e o senhor que tem problemas aí nas pernas, né? Inclusive, uma das muletinhas dele já ficou destruída no local. terrível, né? A passarela fica a cerca de 20 ou 30 metros do acidente. O senhor Germano Gomes, de Deus, 55 anos, gravemente ferido, foi encaminhado para a Santa Casa de Londrina. Eita. Durante a noite, chovendo, né, Diogão? A situação... Já é difícil. Já é difícil. Como? Com uma dificuldade física ainda, né? Então. Nossa, gente. 7h37.